Hoje iremos aprender a como fazer isso daqui, uma jardineira feita de madeira perfeito para o seu cantinho verde aí, para você colher aquilo que você mais ama. Vem comigo! Hoje eu estou muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. Agora eu vou te ensinar como fazer uma jardineira de madeira. Não é bem madeira, mas é madeira. Eu vou pedir para você compartilhar, soltar o like, vim comigo porque hoje o nosso vídeo é uma delícia. Se caiu de paraquedas, a primeira vez aqui, vem se inscrever. Vamos fazer uma jardineira agora! Pessoal, a gente vai começar a fazer a jardineira agora, de madeira. Meus amigos, isso aqui é meu galão de lixo. E alguns materiais a gente joga fora. Pô, eu estava jogando agora fora. Jogar isso aqui fora, hoje é dia de passar o lixo. Mas eu dei uma olhadinha, dei uma observada. Vim que o material não é muito bom, mas dá para conseguir fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma jardineira para vocês agora, de janela. Eu vou pedir para você compartilhar e soltar aquele like. Aquele like que é lindo, é um charme, fortalece. Agora vem comigo, vamos tirar. São duas placas aqui, ó. E eu creio que com essas placas dá para fazer alguma coisa. Lembrando que não é madeira, é compensado. Então tem data de validade para esse projeto aqui. No máximo, oito meses. Que vai durar mais oito meses e a gente vai estar cultivando, colhendo e aproveitando algo que já está no lixo. Vem comigo! Pessoal, nesse momento a gente vai começar a montar a estrutura. Eu escolhi que a jardineira vai ter 50 centímetros de comprimento. Vai ser um pouquinho de altura, então vai servir para temperinho, flores, essas coisas. Nada para cultivar, mesmo. Mas vai servir uma jardineira incrível. Então, 50 centímetros. Eu vou cortar aqui e já já a gente volta para vocês verem como é que vai ficar. Pessoal, passo a passo aqui. Cortei aqui agora. Agora eu vou montar mais ou menos para que você possa ver como é que vai ficar isso daqui. Mas vai ficar bacana. Mais ou menos vai ficar desse jeito aqui. 50 centímetros de comprimento. Agora eu vou juntar as laterais aqui para ficar bem bacana. Para formar uma jardineira. Depois eu vou fazer os furos. Vou botar um pezinho nela. Talvez eu vou pintar. Ela além de pintar, eu vou colocar uma manta protetora. Porque como é compensado, não aguenta muita água. Então eu vou botar uma proteçãozinha. Para pelo menos durar uns seis meses. E já já a gente volta. Usei para cortar ela a serra tico-tico. Você pode usar serrote. E agora eu vou parafusar com furadeira para ficar bem resistente. Uma jardineira que é lateral no lixo. Ideal para você plantar suas flores, suas coisinhas pequenas. Temperos. Vai ficar linda. Vem comigo. Pessoal, conclui o projeto. Já fiz aqui. Olha que coisa bacana. Está pronto aqui. 50 centímetros de comprimento. Eu preguei no quiche de parafusar. Está bem firme. E agora eu vou tacar uma tinta. Depois eu vou colocar uma manta. Para proteger da umidade. E essa manta também vai permitir que a água escoe. E depois eu vou colocar a terra. E depois a gente vai lá para a janela. Vou falar algumas coisas. A gente vai plantar alguns temperinhos aqui. Porque é um projeto muito bacana. Feito do lixo. Do material que foi embora. E dá para fazer algo fantástico. E vamos terminar esse projeto aqui. O projeto está ali. Está concluído. Eu vou mostrar agora. Mas mandem esse like. Para que o máximo de pessoas possam ver esse vídeo. O projeto está concluído. Vamos lá. Vou te revelar tudo sobre o projeto. Ele é perfeito. Para você que mora em apartamento. Que não tem espaço. Para você que não quer gastar dinheiro. Para você ter o próprio alimento. Ter o seu temperinho. Porque isso é o futuro. Vamos falar. É uma jardineira de 50 centímetros. Como eu disse. Coloquei essa manta aqui para proteger. Sistema de drenagem. Coloquei a terra. A manta vai prolongar o tempo de vida. Da jardineira. E não vai permitir que fique úmido a terra. Além disso. Eu plantei pimenta de cheiro. Nossa. Tudo aqui na janela suspenso. Coloquei um pouco de couve. Nessa jardineira. Que ela tem um tamanho legal. 50 centímetros. Mas ela não tem uma largura. Plante temperos. Se você for fazer em casa. Sua jardineira. Que eu te aconselho. É você reutilizar. Você pode colocar um pouco mais. Larguinha. E plantar o que você quiser. Mas é um projeto. Suspenso aqui na janela. E o mais incrível não é isso. O mais incrível que é o seguinte. O material que está no lixo. Que isso aqui era um berço. Berço. E reutilizei. E consegui transformar. Uma jardineira. Tem um tempo de vida. Que é 8 meses. Mas se você cuidar. Dura mais do que um ano. Compartilhe esse vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus. E vai correr no teu seu projeto. Porque agora eu vou ter temperinhos. Na janela. Timas. Timas. Timas.